Eu passo o dia escondida embaixo da minha cama. A minha avó enlouqueceu. Não, essa não é a minha avó. É um demônio. Eu não sei como explicar. Eu acho que a minha avó morreu faz tempo e algo tomou conta do seu corpo. Agora mesmo essa coisa tá me procurando e quer me matar. E eu tô trancada nessa casa sem poder sair porque a porta principal tem vários cadeados. Eu sei que as chaves estão nessa casa, mas minha avó me persegue assim que me vê ou que me escuta. Quer me matar. Isso eu não tenho dúvida. Tudo começou já faz em alguns dias. Ela tava doente e já tinha um tempo. Minha tia tava cuidando dela. De um dia pro outro, ela simplesmente desapareceu. Então, como eu era a familiar mais próxima, resolvi passar uns dias com ela na sua casa que fica no meio de um bosque. Quando eu cheguei na casa, tudo parecia normal. Minha avó tava muito bem e me convidou pra entrar. Me alimentou como só uma avó sabe fazer. Me preparou uma cama e disse que eu poderia ficar o tempo que eu quisesse. Ela agia de uma forma muito estranha e ainda não me deixava sair da casa. Sempre queria que eu estudasse com ela. Me alimentava cada vez mais e andava pelos corredores com um taco de bísbol. Não tava tomando seu remédio, não fazia questão de tomar e também não queria ver um médico. E, além de tudo, disse que se sentia muito bem. Mas, com tudo isso que ela tava fazendo, eu fiquei assustada. Então, ontem eu resolvi sair da casa. A última coisa que me lembro é o reflexo da minha avó atrás de mim e depois senti um golpe forte na cabeça. Eu acho que ela me bateu com um taco. Hoje eu acordei e tava tudo tão diferente. A casa tinha um ar sombrio. Parecia que tinha sido abandonada há muito tempo. As janelas estão bloqueadas com madeiras e a porta principal tá cheia de cadeado. Pior é a minha avó, que tá perambulando pelos corredores, me procurando. A aparência dela é terrível. A pele dela tá podre. Veste uma blusa toda suja e rasgada e seus olhos são completamente brancos. Em poucas palavras, é um cadáver ambulante. Como se fosse um zumbi que não morde, mas que me persegue, ameaçando me bater com seu taco. E eu não sei porquê. Eu tenho que descansar. Eu não dormi até agora. Eu encontrei o sótão. Tem vários objetos estranhos lá. E algumas chaves que eu acho que vão me ajudar a sair dessa casa. Mas é difícil encontrá-las. Especialmente porque a minha avó segue todos os meus passos e me escuta de todos os lugares dessa casa. Por sorte, existem muitos cantos onde eu posso me esconder. Eu tenho sido muito precavida. Até que... O que aconteceu? Eu tô viva. A minha cabeça dói. A minha perna... O que aconteceu com a minha perna? Droga! Tanto rindo. Eu não consigo mexer bem. O que essa velha fez comigo? Ah, não. Eu tô escutando ela se aproximar. Eu tenho que sair daqui o quanto antes, senão ela... Ah! O que é isso? Uma armadilha de urso. Que porcaria. Ah, não. Tem alguém vindo. Tem que me soltar. Depressa. Por favor. Por favor. Não, não. Ai, eu tô viva. Sim, eu tô viva. Eu tô bem. Mas me dói todo o corpo. Essa velha planeja me matar aos poucos. Eu não consigo mexer bem. E a minha cabeça dói muito. Tem sangue escorrendo no meu rosto. Ah! Eu não sei quanto tempo eu vou sobreviver. Eu tenho que escapar. Eu tenho que escapar. Eu tenho que escapar. Eu encontrei várias chaves e outros objetos. Uns tranquilizantes que me ajudaram a colocar a velha pra dormir. Só assim eu vou conseguir parar esse monstro. Eu encontrei algo mais perturbador. Uma carta. Essa carta é de alguém que também tentou escapar dessa casa. E levou cinco dias pra encontrar chaves. Não tenho dúvidas que a letra é da minha tia. Ela também passou por isso. Mas ela escreveu. Não posso escapar. Acredito que assim como ela, eu também só tenho cinco dias pra sair daqui. A propósito, a minha tia tinha um filho recém-nascido. O que será que aconteceu com ele? Está um silêncio de matar. Não escuto mais minha avó. Sinto que se eu der um passo em falso, ela vai estar esperando pra me matar. Eu tenho todas as chaves. Tenho a combinação numérica. Tenho uma chave de fenda. Tenho tudo o que preciso pra sair. Não posso. Tenho algo que preciso fazer antes. Esse silêncio de pelúcia. Minha tia. Sim. Com certeza esse silêncio de pelúcia era do meu primo recém-nascido. Eu vi um berço no último andar da casa. Será que eu sou estúpida de fazer isso? Quero honrá-lo. E também quero honrar minha tia. Depois de colocar o ursinho no berço, vou fugir. Assim que coloquei o ursinho no berço, aconteceu algo que eu não esperava. Apareceu uma imagem aterrorizante. Algo que você jamais vai querer ver na vida. Ela estava ali. A minha tia eslendrina estava na frente do berço. Mas o corpo dela levitava. E era quase transparente. A sua cara gritava de agonia e sofrimento. E o rosto chamava por ajuda. Eu escutei um grito forte. E nesse momento, algumas cenas apareceram na minha mente. Minha tia, trancando seu filho recém-nascido em um sótão. Minha avó, colocando veneno na comida da minha tia. E finalmente, um ser estranho aparecia atrás da minha avó. O que havia sido tudo aquilo? Sem dúvida, algo havia acontecido nessa casa há muito tempo. Algo que eu não queria saber. Então, eu abri a porta da entrada e saí da casa. Virei pra trás e eu me assustei com o que eu vi. Minha avó Granny estava sentada na entrada enquanto segurava a ursinha de peluça. E na porta, atrás dela, estava a minha tia eslendrina. Eu não fiquei observando muito. Eu saí correndo direção ao bosque. Acho que estou segura. Ficaram dúvidas sobre o que aconteceu com essa família. Esse bosque é gigante. Espero não me perder. O que é esse bilhete rodado na árvore?